E a atual mulher do meu ex-marido que me pediu pra poder morar comigo, comigo, aqui na minha casa, embaixo do meu teto, e detalhe, foi com ela que o meu ex me traiu. Eu fui casada com ele durante 12 anos, e foram 12 anos de abusos, 12 anos de extremo poder, poder que eu falo da parte dele sobre mim. Eu tinha que ir nos lugares que ele queria, até na casa da minha mãe, ele sempre implicou, porque ele falava assim que a minha mãe não gostava dele, que a minha mãe arrumava macho pra mim. Trabalhar era um inferno, porque eu sempre gostei de trabalhar, mas quando eu arrumava um serviço, ele ia na empresa, ele fazia um escândalo, até o pessoal me demitir. O último serviço que eu arrumei, quando eu era casada com ele, ele só aceitou que eu trabalhasse lá, porque a mãe dele também trabalhava na mesma empresa, porque caso contrário, ele não deixava. Gente, vocês tem uma noção, até na hora H, ele era um cara abusivo comigo. Por exemplo, se ele quisesse hoje, e eu falasse que não queria, ele me forçava, porque ele falava assim que se eu não queria ficar com ele, é porque eu tinha outro. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, eu achava que eu era louca por ele, que eu era extremamente apaixonada, e que se algum dia ele me largasse, eu ia morrer. Eu não ia saber viver sem ele. A famosa dependência emocional. E sim, ele já tinha me traído várias outras vezes, só que essa traição, que ele teve um caso com a mulher, que hoje é a esposa dele, A mãe dele, eu acho que ela já estava tão cansada de me ver sofrer daquele jeito, que ela chegou em mim e falou assim, Minha filha, larga de ser trouxa, enquanto você está aí, ó, com ele, lavando, passando, cozinhando, é companheira. Quando ele está doente, é você que cuida, está trabalhando para poder ajudar, ele está com outra. E eu já vi ele com a outra, ele trata ela como se fosse uma princesa, enquanto ele te trata como se fosse uma escrava, Larga de ser besta, vai viver a sua vida. Então assim, depois que ela me falou aquilo, parece que eu caí a ficha. Parece que eu falei assim, quer saber? É isso que eu vou fazer, chega, cansei. Nem filho eu tenho com ele, para dizer assim, que tem alguma coisa que amarra a gente juntos. O que eu estou fazendo da minha vida? Então eu decidi me separar. E eu não vou mentir para vocês, gente. O primeiro mês foi o mês mais difícil da minha vida. Eu só chorava, só chorava. Eu achava assim que eu não ia sobreviver. Várias vezes eu pensei em voltar para ele. Mas ainda bem que existe o tempo e o tempo cura tudo, né? Porque conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que eu estava vivendo muito melhor, sem ele do que com ele. Agora eu podia ir na casa da minha mãe sem precisar pedir, sem precisar levar ele junto. Eu podia vestir a roupa que eu queria, eu podia trabalhar em qualquer empresa que eu quisesse. Eu estava vivendo. Ele demorou um tempo para poder assumir ela, para eles poderem ir morar junto. Porque ele passou um tempo no meu pé. Ele tinha certeza que uma hora ou outra eu ia voltar com ele. Porque em 12 anos, ele fazia de tudo comigo e eu sempre perdoava. Então, por que agora ia ser diferente? Só que ele caiu do galho, né? Graças a Deus, eu não voltei. E aí, quando ele viu que eu não ia voltar, ele resolveu assumir ela. E os dois foram morar juntos. E tipo, quando eles foram morar juntos, eu nem liguei, sabe? Eu só queria seguir a minha vida em paz. Só que depois de alguns meses que eles estavam morando juntos, ela começou a me mandar mensagem. Ela começou a me mandar mensagem do tipo assim... Então, deixa eu te perguntar. Quando vocês moravam juntos, ele fazia isso com você? Ele era abusivo? Ele te proibia de sair? Ele te proibia de vestir a roupa que você gostasse? Porque assim, eu acho que depois de alguns meses que eles estavam casados, ele foi colocando as asinhas de fora, né? Ela foi conhecendo quem realmente era ele. E ela queria comparar comigo pra saber, assim, se ele fazia só com ela ou se ele também tinha feito comigo. Teve até uma vez que ele veio aqui, me deu o maior esporro, pagou sapo que eu tava interferindo na vida deles, que eu tava fazendo inferno na vida deles só pra poder me vingar porque ele pegou uma conversa nossa no WhatsApp em relação a isso. E tipo assim, eu também achava bizarra ela ficar mandando mensagem e me perguntando essas coisas. Até porque, como eu falei, foi com ela, né, que ele teve um caso que meio que ocasionou a nossa separação. Só que quando ela começou a me mandar essas mensagens, ele já era um assunto, assim, ó, bem resolvido pra mim. Então, por causa disso, eu nunca vi problema em responder ela. Até que esses tempos atrás, eles tiveram pega pra capar tão feio que ele deu umas bordoadas nela. Ela me mandou algumas fotos, o rosto dela tava todo esfolado, tava roxo. Então, eu falei assim pra ela, assim, olha, eu nunca me intrometi no relacionamento de vocês, até porque, né, eu não tenho nada com isso, ele não é nada meu, você também não. Mas se eu fosse você, prestava queixa contra ele? Porque da agressão até é um pulo. Pra mim, quem bate tem coragem de... Porque bater, gente, ele nunca me bateu. Eu não sei o porquê, né, já que verbalmente ele me falava coisas que... Mas, enfim, não é sobre mim agora. No que eu falei isso pra ela, ela falou assim pra mim que ela não poderia prestar queixa contra ele porque ela depende financeiramente dele. Porque eles pagam aluguel, ela não trabalha e quem paga é ele. Ela falou assim, se eu prestar queixa e ele for preso, onde que eu vou morar? Porque eu não tenho condições de pagar o aluguel. E foi aí que ela me pediu, gente. Foi aí que ela falou assim, deixa eu morar com você, por favor, não vai ser por muito tempo não, eu prometo, eu não vou ficar encostada, logo eu vou arrumar um serviço, vou sair da sua casa, enquanto isso eu te ajudo no que eu puder. E, cara, eu quase desmaiei. Sério, não é uma coisa pra rir, mas ela me pedindo pra morar aqui, eu quase desmaiei. E aí eu expliquei pra ela, né, que não daria certo, que se eu pudesse ajudar ela de alguma outra maneira, eu ajudaria, mas desse jeito, infelizmente, não. E aí ela ficou brava, mandou assim que eu tava me vingando só porque ela tinha roubado meu marido de mim, que eu não queria ajudar ela, que isso era coisa do passado. E eu só mandei um joinha assim, sabe? Mandei um joinha e, tipo, pra cortar a conversa, ela não ficou satisfeita, mandou um áudio de mais de dois minutos e eu, curiosa, fui escutar o áudio. Gente, me esculhambou. Falou assim que já desconfiava, mas agora ela teve certeza que eu paguei alguém pra fazer um trabalho, pra estragar a vida deles, pra estragar o casamento deles, porque antes a relação deles era boa e agora não. Agora eles só brigavam, agora ele batia nela. A mulher me esculhambou. E, tipo, assim, eu não falei nada porque eu não queria trazer de novo aquele tormento pra minha vida. Mas, na minha cabeça, eu pensei o seguinte, é claro que antes vocês se davam bem, porque antes quem lavava, passava, cozinhava, brigava, era eu. Era pra cima de mim que ele jogava isso tudo, né? Você só ficava com a parte de ser amante, de namorar, agora que você tá conhecendo quem ele é de verdade. Só que eu não falei, gente. Eu não pensei, porque é como eu falei pra vocês aqui, eu não quero esse tormento pra minha vida de novo. Agora eu só quero amor, só quero paz, só quero seguir essa vidinha boa que eu tô. Enfim, é como a minha avó fala, né? Se ela pegou a cruz que era pra ser minha, então ela que carrega sozinha até o fim agora. Oi, oi, meus amores. Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Eu achei o cúmulo do cúmulo do ridículo, né? A esposa já fazia muito em conversando, em dando apoio ali, né? Em lendo o desabafo dela. E aí, como ela se negou a aceitar ela dentro da casa dela, e ela fez muito bem porque era um problema, né? Já pensou, gente? Ela custou se livrar do traste. Agora, ela aceitar a mulher na casa dela pra trazer o traste novo pra vida dela, pelo amor de Deus, é o fim, né? Tem gente que não tem senso. Aí, a outra, nossa senhora, que você fez trabalho pra mim porque eu peguei o seu marido. Enfim, né? Não tem nem o que falar. Espero muito que vocês tenham gostado da interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque ajuda muito o cantinho a crescer, tá? E se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparece aqui, é no Instagram que eu vou deixar bem aqui na sua telinha. Lembrando que é por lá que eu tô recebendo pelo menos por enquanto e eu aguardo a sua história, tá certo? E é isso. Beijão. Fica com Deus. Fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui. Fui.